Oi, tudo bem meus amores do terceiro ano? Como vocês estão? Hoje vamos falar sobre ela, olha só, a calculadora. Quem já viu uma calculadora assim, manual, assim que você toca e vai, algumas tem assim um tamaninho menor, né? Essa é uma grandona, que antigamente era usada no supermercado, põe uma bobina, vai clicando aqui, vai saindo. Hoje a gente não precisa tanto dessa, não precisa mais na realidade, né? Porque nós temos sistemas, tudo foi substituído, né? Não é mais manual, ela é assim. Tem também no celular, fica tão mais fácil para a gente, né? Mas vamos observar lá na página 232, que a gente vai conhecer essa aqui um pouquinho mais, tá bom? Vamos lá. Lá na página 232, nós temos uns quadradinhos amarelos, olha só. Cada quadradinho amarelo desse tem uma função, vamos ver. Onde tem ON, AC, liga a calculadora. MR, memória acumulada, vai aparecer toda a memória acumulada. MC, limpa a memória, limpa o que você já fez. M+, adiciona na memória. CE, apaga tudo o que você fez. No celular, agora se você apertar no X, já aparece e apaga tudo. OFF, desliga a calculadora. O sinalzinho de mais, adiciona. O de menos, subtrai. O X, multiplica. O símbolo de divisão. O igual e o ponto ou vírgula. Observem só. Aqui está referindo-se ao ponto. Quando a gente mexe na calculadora, você vê a vírgula? Dificilmente vem a vírgula. O que aparece lá é o pontinho que substitui a vírgula. Por quê? Porque é um sistema que já veio dos Estados Unidos para cá. Então, olha só. Esse pontinho é o que vai aparecer. Não vai aparecer vírgula na calculadora. Nem nessa manual e nem no seu celular. Vai aparecer sempre o ponto como se fosse a vírgula. Vamos, então, pegar o celular. A tia Holanda vai ajudar a tia Jack para mostrar o celular. A calculadora do celular. Vamos fazer a atividade 1 para a gente ir para bem no clima e entender direitinho. Vamos lá. Aqui nós temos uma calculadora. Olha só, a tia Holanda está mostrando. Eu vou ler a primeira questão. Letra A. Observação. Use a calculadora para resolver situações e problemas a seguir. A primeira situação problema diz assim. Se hoje você doar R$175,00 a uma instituição que cuida de crianças com câncer e daqui a um mês doar R$55,00, quanto terá doado em dois meses? As teclas, olha só. A tia Yolanda vai colocar todas as teclas, todos os números que eu falar aqui. E você, na sua coxila, na página 233, vai escrever o que eu falar. Tudo bem? Vamos lá juntinhos, então. Teclas. 1, 7, 5, 0, 0. Mais, porque vai doar, né? Então, o sinal de mais, sinal de adição. 5, 5, ponto, 0, 0. Símbolo do igual agora. E o resultado. O resultado vai aparecer o 230? Então, vai aparecer integral 230. Só que a gente sabe, quando a gente fala de dinheiro, a gente se refere também aos dois números que aparecem depois da vírgula. Então, a sua resposta será. Quanto terá doado em dois meses? Você somou e igualou 230. Você vai colocar o R cifrão, que é o Szinho. Vai escrever 230,00. Tá bom? Não esquece. Letra B. Vamos lá. No mês de setembro, um comerciante poupou R$1.750,50. Em outubro, ele precisou gastar R$855,00 que poupou. Ele tinha guardadinho R$1.750,50. Ele precisou gastar. Ele tirou. Quanto sobrou da quantia inicial? Vamos lá, tia Romano. Vamos apertar as teclas referentes à quantidade que ele tinha, que ele gastou e quanto sobrou. Tá? Um, sete, cinco, zero. Ponto, cinco, zero. Menos, sinalzinho de menos. Oito, cinco, cinco. Ponto, zero, zero. Sinal de igual. E aparece o resultado. No resultado, deu 895,00. Tive errado, 655, que digo. Então, volta aí, por favor, a segunda atividade, letra B. Então, vamos para a letra B. No mês de setembro, um comerciante poupou R$ 1.750,50. Em outubro, ele precisou gastar R$ 855,00 que poupou. Ele tinha poupado, guardadinho, R$ 1.750,50, mas ele precisou tirar, precisou gastar R$ 855,00 desse valor que ele já tinha. Quanto sobrou da quantia inicial? Vamos à calculadora? Atentando lá, vamos lá. Teclas, 1, 7, 5, 0, ponto, 5, 0, sinal de menos, 8, 5, 5, ponto, 0, 0, sinal de igual, valor, deu 895, ponto, 5. Ok no seu também? Está igual? Então, vamos lá. A calculadora vai aparecer, 895,5, mas a gente não tem essa descrição em reais, não é? Nós temos, nós falamos assim, 895,00, vírgula, 50 centavos, né? Que na calculadora é esse 5zinho que falta. Tudo bem? Entendido? A sua resposta, então, vai ser, quanto sobrou da quantia inicial? Sobrou da quantia inicial, 895,00, com o R cifrão na frente, 895,50 centavos. Tá bom? Entenderam? Vamos para a página 234. Use a calculadora, olha só. Vamos usar a calculadora e completar o quadro abaixo. Vamos, então, a atividade 2. Super fácil, bem tranquilo. Você vai observar os números que estão no quadro, olha só. Tem o número 30 e tem o número 5. E olhe lá para o resultado. Quais são as teclas que eu vou usar? Vamos lá, tia Holanda, pega a calculadora do seu celular mais uma vez. Eu vou fazer essa primeira e você faz as outras, observando qual será o sinal. Todos vão ser de divisão? Não. Você vai observar os números que estão aqui e o resultado, ok? Então, vamos à primeira. Número 30 dividido por 5, igual, quanto deu? Número 6. Olha só, número 6. Então, você vai fazer da mesma forma. Colocar lá 120. Aí vai colocar. Divisão. Vai dar para colocar o número 4? Vai dar 480? Não, 480 é um número bem alto. Então, você vai multiplicar e assim por diante. Você vai percebendo quais sinais que você precisa. Ok? Vamos, então, na terceira questão. Você vai apenas escrever por extenso. cada um dos resultados que deu aqui, ó. Tá? Resultado. 6, 480, 410, 330 e 2.919. Vamos passar para a página. 237, que é a nossa lição de casa. Olha só. Fizemos tantas coisas na calculadora e agora nós temos um desafio bem legal para você. Desenho em cada sequência os pontos da última peça. Olha só. Letra A tem uma sequência assim, ó. Você vai fazer somente aqui do final, ó. Da letra A, da letra B e da letra C. Temos uma sequência. Só tem, não tem nada, nenhum pontinho. Aqui tem um e nada em cima. 2 e 1 em cima. 3 e 1 em cima. 4 e 2 em cima. Olha a sequência. Você vai escrever o que vem depois, ó. 0, 1, 2, 3, 4. E 0, 0. 1, 1, 2. Vai completando. Tá bom? É um desafio bem legal que você tem que pensar um pouquinho mais, tá? Então, em casa também, você vai realizar a primeira questão da página 237 e a segunda que fizemos também, explicadinho na videoaula de hoje. Tá bom? Bem tranquilo. Gostaram? Bem legal. Com a calculadora parece fácil. Mas quando a gente aprende, quando a gente vai vendo, né? A gente vai vendo que também é muito legal de fazer. Tá bom? Big beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.